E aí, amigos! Aqui falou o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo Radical Hades, galera. Esse game aqui é um game de graça na Steam, onde ele parece que vai ser o novo Fortnite aí, que a galera está tanto dizendo. Eu cheguei a jogar ele na época que a galera estava começando a jogar, porém, eu estava jogando na Twitch, na live lá. Então, hoje eu vou fazer uma gameplay aqui pra vocês estarem analisando como que é esse game e vamos nessa. Vou dar play aqui, modo solo, e é muito interessante esse game, mano, porque, assim, é uma versão de Battlegrounds retrosão, assim. Vocês podem ver ali pela roupa do personagem, é bem, totalmente, estranhamente interessante, mas até que é legalzinho. Eu gostei até, eu achei legal. Eu acho que o game, ele tem um futuro legal, porém, ele precisa ter mais atualizações, ficar aí bem melhor pra galera curtir mais ele. Então, vamos aí dar uma conferida, vai aqui entrar em um server e, beleza, olha só, entramos aqui na sala de espera. E aqui você já viu uma coisa muito interessante, que é uma BMX, onde você, ó, ó, se liga nessa manobra. Peraí, peraí, deixa eu dar uma rézinha aqui. Só se liga, só se liga, rapazeira, rapazeira. O negócio tá atento aqui, mano, porque a gente não tem server brasileiro. Aí fica um ping meio, né, estranho aqui, mas, ó, é tipo assim, ó, você pega aqui a bike, ó, 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 rapaz, quem é que nunca pegou uma bike, passou ali por uma rampa e foi parar lá na parede? Ah, não, se você nunca teve isso, você nunca teve fácil, então. Se liga, se liga, se liga. O melhor é que você consegue também pegar aqui, ó, você consegue pegar aqui, ó, uma carona com o seu brother, mano. Se o cara for realmente seu brother, né, você pode jogar aqui o modo solo, o modo duo, esquadrão, eu acho que ainda vai ter no futuro. Mas, olha só, o cara, o cara, o, vixi, Maria, e eu fico só aqui, ó, é bem estranho. Olha lá, ó, ó, movimentos bruscos, sensacional, o cara manja, o cara manja. Apertando F você tem suas cambalhotas, que seria a esquiva do game, e aqui vocês vão ver uma coisa muito interessante, só precisa que comece a partida. É muito interessante isso, galera, eu achei legal pra caramba. Ó, 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 vixi, Maria, eu pensei que o cara ia ter um, sei lá, um dano crâniano ali e você ia acabar com ele ali, mas... E beleza, galera, você já começa aqui no game caindo, não tem, tipo, avião, você simplesmente é jogado e quando você cai, ó... Ah, rapaz, tá pensando o quê, mano? Aqui a gente cai na cabalhota, tá pensando que vai ficar naquele negocinho de... Ah, não, eu vou ficar... Aqui não, aqui a gente é na cabalhota. E beleza, deixa eu ver se... Eu vou pegar a bike aqui, já vou sair fora, entendeu? Já vou sair fora daqui, por quê? Aqui tem algumas coisas que eu não posso... Aquilo ali são caixas pra você comprar armas, porém eu não tenho dinheiro, aqui você encontra dinheiro no game. Você pode comprar nessas máquinas, porém eu não tenho dinheiro. E olha só, olha só, olha a minha mão, a minha mão escorrega, tá ligado? O cara escorrega a mão no negócio ali, mano. Parece meio suspeito, mas aí é a opção dele. Tá, ó, encontramos aqui um cassette player, um capacete... Não, isso daqui é um burguinho, mano. Ó, dinheiro, dinheirinho. Podemos saquear também aqui. Opa. Pensei que eu tinha visto o cara ali, mano. Pensei que eu tinha visto o cara ali, brother. Só que não, né? E beleza. Eu vou comer esse burguinho aqui, mas o burguinho acho que é pra nos curar, galera. Eu posso aqui quebrar o caixa, tá vendo? E pegar o dinheiro. Posso quebrar isso aqui também? Não. Aqui, ó, isso me cura, só que ele pega meu dinheiro pra me curar, entendeu? Então, é meio que pra você pagar, pra você se curar. Aqui temos, como eu falei pra vocês, lojinhas, né? De arma. Só que você precisa ter essa quantidade de dinheiro. E eu não tenho. Mas eu encontrei uma arma boa até, viu? Achei legal. Reflezinho, sensacional. Pena que não tem muita munição. Ok, conseguimos aí uma câmera. Vamos saquear aqui mais um pouco. Tum, tum. Do dia que eu joguei pra agora, tá bem melhor, sério. Ele tá, tipo, menos bugado. Ele não tá tão travado. Então, assim, achei legal. Tá, deixa eu mudar aqui. Ô, peraí, peraí. Dá pra pegar esse carro aqui? Eu acho que não. É só a bicicleta por enquanto, né? É só a bike. Tá, eu vou nessa direção aqui porque eu tô vendo ali um por... Opa! Faleceu. Tem mais um ali, ó. Faleceu. Beleza. Aqui, agora temos munição. Temos mochila. O cash que dropou deles. Granada. Opa! Calma aí, meu querido. Calma aí, meu querido. Calma aí. Calma aí, burguinho. Ah! Eu ia comer um burguinho, mano. O cara nem deixa eu comer um burguinho. Ô, velho. Sai fora, viu? Deixa eu comer um burguinho. Eu acredito que a nossa esperança esteja aqui nessa cidade, galera. Que se chama San Galeco. Ou galego. É o San Galeco, né? O galeguinho aqui. Vamos ver. Ó, tem um carinha aqui tomando uma... Não, é de gasolina. Olha só pra ser que tá tomando uma ducha gostosa. Tá. Temos 197, mas ainda não achamos um... Parece que você tem que comprar mesmo, viu? Pra ser mais fácil pra você. Tá. Uma arminha aqui, uma arminha, uma arminha. O que é isso aqui? Encontrei aqui mais um... Ai! Toma. Joguei alguma coisa nele ali, mano. Joguei alguma coisa nele ali. Nossa, esse colete tá muito caro. É o 1.200. O que é isso aqui? O que é isso? Ai, meu Deus do céu, Berg. O cara tá ali atirando. Corre, corre, corre. Eu não tô achando arma. Ok, ok, ok. Vamos correr pra cá. Vamos correr pra cá. Ai. Outra de HP eu tô. Ainda bem que o meu colete me protegeu. Tá, tem lugares que estão feijados porque provavelmente ainda não pode entrar, né? Dá pra ver. Tá na cara isso. Ó, aqui vai ter arma. Aqui vai ter, galera. Eu tô sentindo, mano. Eu tô sentindo. Pega, rouba tudo. É um... Nossa. Calma, meu querido. Comprei. 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 Vai, pega ele. Pega. Carrega. Meu Deus do céu, que difícil carregar essa arma. Aí, consegui eliminar ele. Miserável. Toma na sua cara, parceiro. É, mano. Agora eu tenho a sua arma. Agora eu tenho a sua arma, mano. E aí? E aí? Agora eu tenho a sua shot, cara. Weapon slot. Eu vou levar isso aqui porque ela me salvou. Comprei no último segundo. E ela me salvou. Tá. Então é isso. Deixa eu pegar isso daqui porque eu preciso atirar, né? Porque eu não tô usando... Meu, agora lascou, galera. Eu tenho esse jump pad aqui. Sei lá o que que é isso. Eu vou depositar esse dinheiro. Vou depositar. Depositar 100. Vamos depositar esse dinheiro. Tô com 1.500, galera. Aí quando eu precisar de dinheiro, aí eu vou poder usar isso daqui, entendeu? Mas por enquanto eu só tô economizando. Tá, eu preciso de alguma coisa... Olha o cara ali, velho. Faleceu. Não, não, não. Tinha um outro ali. Nossa! Um cara de cada lado, velho. Quero essa TV aqui. Como que funciona isso daqui? Vamos ver. Ok. Ok. Isso daqui, galera... Ah, isso daqui é noise maker. Quer ver, ó? Olha que da hora, ó. Isso daqui vai ficar, tipo, fingindo que eu tô atirando dali. Tem gente vindo. Eu tenho dinheiro pra me curar? Quanto tá custando isso daqui? 50 conto? Que isso, velho. Ok. Vocês viram que o cara me viu ali, né? Só que eu vi ele também. Eu vi ele também, mano. Tô carregando. A K-74U, mano. Ele tava por aqui. Olha o meu HP. Nossa, isso que me preocupa. Ele tava por ali, ó. Olha lá, olha lá, galera. Spawnou aqui, ó. Spawnou aqui, tipo, como se fosse o airdrop, entendeu? É pra lá que nós vamos. Conseguir a porta da esperança. Ih, eu não consigo pular aqui. Vamos ver o que vai vir para nós. Tomara que não tenha ninguém vindo pra cá também, porque tem muitos inimigos. Você pode também usar a Tiroleza. 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 Opa. Agora eu não sei se o Tiroleza tá rolando lá ou se foi pra minha... Olha lá, o Tiroleza é na esquerda. É lá mesmo. Certeza que estão competindo pela porta da esperança. Vamos ver. Eu tô com a Shotka agora, mano. Tô com a Shotka. Toquem Arcade. Toma. Mas o que foi isso aqui? Mas o que foi isso? O cara voou, mano. Mas o que é isso? Olha só. Parece que alguém aqui vai presenciar a porta da esperança. Max Weppel. Nossa, que tiro foi aquele? Por isso que eu falei pra vocês que a Shotka era mó pelona. Vocês viram, né? Vamos ver. O que nós temos aqui, galera? Nossa, o cara saiu voando, coitado. É... Capacidade máxima. Eu poderia ter uma bandagem, né, mano? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aquele boneco, aquele boneco. Ele é tipo de mentira, tá vendo? É de mentira. O que é isso aqui? O máximo... Tá, eu tenho bastante munição. Isso é muito satisfatório. Mas eu peço... Olha o porquinho aqui, velho. No Onions. Por que você não tá pegando? Ué. Eu não consigo pegar. Por algum motivo, eu não consigo pegar. Será que atiraram no meu boneco? Tá. Ah, eu acho que já pegaram, galera. Opa, opa. Opa. Eu adoro a Shotka, mano. Melhor arma ever. Eu acho que já pegaram aqui. Por isso que não apareceu. Ô, tem... Opa. Onde vem esse tiro? Eu acho que atiraram no meu... É isso mesmo. Atiraram no meu boneco. Ok. To win. O que é isso? Spin 2 win. Eu não sei. Ah, apareceu ali, ó. Mas tá vindo pra cá? O que seria isso? Eu não cheguei a conferir isso, não. Spin 2 win. O que seria essa Spin 2 win? Calma. Ah, é tipo um airdrop? Bora, bora, bora. Vamos atrás desse airdrop. Tá caindo ali, ó. E tem outro que tá sendo... Ah, nossa. Agora que eu vi. Negócio gigantesco, galera. Nossa. Negócio gigantesco no céu aqui, ó. Que leva esses Spins 2 win aí. Ele não leva dano de queda, né? Ufa, ainda bem que... Oh, oh, oh. Beleza. Também tava fraco também, né? Não tinha como, mano. Não tinha como, mano. Tava muito pouco HP. E o que eu tava fazendo tava dando sorte. Tava muita sorte. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar. Conto com o apoio de vocês. E vamos aguardar mais atualizações. Porque eu acredito que esse jogo tem futuro. Eu gostei dele. Mas ele ainda precisa de umas certas atualizações. Do apoio da comunidade. Pra ajudar em relação aos bugs. Que daí o jogo provavelmente vai ficar muito legal, entendeu? Então é isso, galera. Jogo gratuito. Sensacional. Battlegrounds. É isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.